Sejam bem-vindos a mais uma parte da Equipe do Wing aqui no canal do Zang. Então na última parte nós estamos continuando atacando o Império, né? E acho que nessa a gente consegue parar de atacar eles, deixar eles só com a Provincial X-Level ali e deixa eles se virar com isso. Eu só quero pegar o Forte de Latão aqui antes. Só pra mostrar também, me solicitaram como dar o nome das duas unidades do Príncipe de Gakon, então esse aqui virou os Cavaleiros Adormecidos e esse aqui os Cavaleiros Guardiões. Esse aqui tava com o nome maior, só que não ia caber tudo, então só coloquei Cavaleiros Guardiões, tá? Então vamos aqui atacar o Forte de Latão já. E aí eu posso tentar fazer paz com o Império depois. Tá, eu não consegui atacar nesse turn, beleza. Então nós vamos atacar o Forte de Latão nesse turn. O que eu poderia fazer... Uma coisa que eu notei aqui, eu até mandei pro cara do mod, eu tô vendo que aqui ó, por exemplo, a Elspeth, ela tá ganhando bônus de Congeleitor de Whistland, o que não é pouca coisa, se você notar aqui. E é muito importante ela perder, porque ela perdeu a cidade de Whistland, né? Perdeu o Noon, perdeu a província inteira. E o Helmut é a mesma coisa, ele é o Congeleitor de Talabecland. E ele ganha vários bônus aqui, tá vendo? E ele não deveria estar ganhando esse bônus. Que pô, ajuda todo mundo, né? Bom, o que eu posso fazer com você, Tire, enquanto isso? O meu herói não chegou ainda. Me solicitaram usar mais os heróis na campanha, coisa que eu realmente não tenho costume de fazer, porque eu acho um saco, mas eu gosto muito mais deles lutando na batalha. Mas eu vou começar a usar pra ter mais noção de território dos inimigos, vai? Então eu poderia atacar o Forge de Arcova. Provavelmente tem gente aqui. Tem presença militar, mas eu acho que é a do Helmut. Não, aqui não tem ninguém. Só apelhar aqui, eu tenho interesse pegar essa província. Cajado canalizante. Um cajado de prata pura marcada com todas as oito runas da roda de magia. Um item como esse só pode intensificar a habilidade de um mago para canalizar. Ok. Essen pode ir pro level 3. Poderia atacar com você Kink. Eu acho que eles vão atacar o Castelo Von Halken juntos. Absolutamente não. O problema é que são dois senhores lindários. Mas o Castelo Von Halken é uma cidade boa de defender, como já vimos. Então pode ser que a gente consiga fazer alguma defesa legal aí. Então conta isso, acho que vou até deixar eles aí. Na verdade não, hein. Você tem que ficar ali mesmo, velho. B-Chaf tem muralha. Capim com Purgo não tem. Fica aí pelo menos um turno pra gente segurar os caras. E aí para você, eu estava voltando para cá para recrutar o que você perdeu. A gente foi dois Leões Brancos da Crasse, acho que duas carruagens né. Não foi uma de prata de escudo aqui. Tudo bem, pegue a carruagem. Beleza, vai ter rebelião aonde? Morgheim, padrão Aqui já conseguimos cuidar do cara lá? Não, ainda não Mas eu acho que ele tá vindo aqui pra Morgheim Então a gente vai pegar ele já já Mas desapareceu Essa corrupção aqui tá difícil Eu preciso muito atacar aquela facção ali, mas eu preciso liberar os exércitos Que estão sendo ocupados com o Império Tá, o nosso Mestre Feitiço também tá voltando Já vai voltar a tempo pra batalha contra o Forte Latão Bom, acho que eu não falei isso em vídeo ainda, mas Caso você ainda não tenha visto Eu já estou lançando vídeos da Lord Warhammer Na medida do possível Hum, ele fez cerca, mas vai desistir, provavelmente É, e o último que saiu foi o do Malos, Lâmina Escura Então se você tiver interesse em assistir Tá lá o O vídeo já no canal, tá? Ele escolheu atacar a Capelburga Veja atacar o Castelo Von Halken Que não tinha exército do Ink Ok, velho Isso é uma facção doida, esse Império, velho Ataca Ué Vai atacar não? Não, só veio encher o saco fazendo a cerca Mas eu vou ter que atacar eles Ainda bem que eu não saí dali, né? Se eu perder a cidade, ia ser um saco Tá, por isso já resolveu automático Acho que vai me ajudar a batalhar no exército inteiro aqui Deixa eu ver se é uma batalha customizada Se for, eu até luto Não é Então, não tem interesse Assim a gente já se livre do exército inteiro Tem um portal aqui Foi de onde saiu aquele exército Rebelião em Barakvar Ok, vamos finalmente conseguir atacar agora O forte latão Estudos Arcanas Quando uma matéria leva séculos para ser concluída Pode ter certeza que os alunos dela conhecem cada detalhe e nuance Ou eles só repetiram ela várias vezes, né? Tá, faz o cerco aqui Tá, isso aqui é pra unidade voadora, né? Então, coloca pra águia A gente coloca pro dragão Ele vai brigar mais com as unidades Essência magia, essência física, mais espadachins Velocidade Carruagem Deixa eu só pegar aqui o Nosso herói, né? Agora sim Beleza A rocha lá a gente tá garantida Coloca esse aqui Vamos tirar esses dois aqui Porque tem o marco aqui, né? O marco mais caro do jogo, eu acho Mas com a nossa renda dá pra construir Coloca aqui Pra você ficar melhor Aqui vamos colocar treinamento Pra galera ganhar mais XP E sim, eu voltei a jogar Jovem Pires E tô aqui tentando mexer carinho com a setinha Tá impossível atacar o cara É, eu acho que também tá impossível de atacar Beleza Olha só Nossa, mano O caos tá literalmente na porta do império E o que ele fala? Eu vou atacar os elfos Parece uma ideia melhor Caralho, velho Esse cara é muito doido Pera, se quiser paz agora Deixa eu deixar em paz Ah, mano Eu ia deixar ele brigar com o caos, velho De verdade Pra eu poder focar na minha outra parada Vai, peraí que eu já Já ataco eles Estou quase recrutando pelo global Uns bichos marítimos lá Tá difícil Vou colocar ele num grifo Foi o que foi solicitado Os grifos selvagens de Ultima São criaturas nobres e astutas Com os quais elfos formam laços Que somente a morte pode desfazer A gente tá ligando O que é que ele vai fazer A gente tá ligando A gente tá ligando A gente tá ligando A gente tá ligando Se a amiga é aqui em Outdoor Dá pra recrutar, né? É, esse aqui dá Só esse aqui que tá level 5 Porque ainda não tem como Olha aqui, tem aqueles turnos Eu consegui colocar level 5 Então tá de boa Tá, então vamos aqui Atacar o exército deles Quem sabe depois a gente matar eles Eles vão querer paz Não tá dando um exército forte Porque eles não conseguem Recrutar muita coisa Por não terem mais a cidade Então, bora lá Aqui não vai ser batalha Customizada nem ferrando também Talvez se eles atacassem Eu acho que seria Mas, é De boa Ok, mais uma batalha contra o Império Acho que vocês já cansaram disso também Assim como eu, né? Ou não Sim, eu na verdade não cansei Mas é que eu gosto de lutar Contra facções diferenciadas, né? Lutar contra a mesma Por muitos turnos É meio enjoativo Mas tudo bem Vamos lá Vamos arregaçar eles de novo De novo De novo De novo Quando eles vão precisar Até eles sentarem a paz Forçado em cima deles Eles não tem artilharia Então não vamos preocupar com Vamos deixar a galera aglomerada No entanto eles têm a magia da Elspeth, né? Mas eu vou tentar matar ela bem rápido Tudo bem que ela volta no turno seguinte, né? Mas Só tem um tanque a vapor Preocupante Tá, Henrique Cuida esse aqui Vocês três Cuida da Elspeth Vai segurar ela aí Vai segurar ela aí Na porrada Vou jogar uma magia de fogo ali no meio Para ela ficar esperta Deixa eu tirar ela da galera Que ele tá com pouca vida A unidade do Moskana aqui Tome vestida Meu de gargão pode ajudar ali atrás também A Elspeth tá quase morta O de gargãozinho meu sai daí Fogo no flagelante Outro gargãozinho sai daí Fogo aqui Sai, sai, sai Tem muita fantasia vindo aí Beleza, Henrique Vem brigar com a fura do imperador ali Até que o vapor deles Vai até chegar na linha de frente Não vai dar nada pra eles Óbvio Somos treinados aqui Não somos selvagens Igual esses humanos Vem um aqui Um aqui O outro aqui Já foi também Pode perseguir aqui Os caras não queriam te passar vergonha Né, mano Os caras não queriam te passar vergonha Para os dracons A Elspeth tá desistindo aqui também Vai subir só os flagelantes Tá bom Mais uma perda pro império aí Eu ofereci a paia, gente Fique claro isso Agora é só todo mundo vir aqui Soltar os seus sopros de dragão E aqui é o primeiro Então magia aqui Sopros de dragão aqui Churrasquinho de flagelante Muitos que eu vi pra soltar os sopros Não soltaram É galera Difícil Agora sim Era vai ter acontecido tipo isso Mas ignoraram que eu cliquei o sopro Acho que foi, né Tem algum flagelante ainda escondido Bom, tá aqui a vergonha Dos dois escondidos eleitores aí Dos vergonha Cadê a Elspeth? Aquela chatice É esse aqui Não, esse aqui é o outro cara Elspeth desapareceu Ah, não Tá aqui, ó A capinha dela Mas filha, que tal você ficar morta dessa vez? Ok, vamos pegar a experiência Valeu pelos espólios Vou prezar um pacote Tem um marco ali Escudo encantado A frente desse escudo mostra um guerreiro Sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha a proteção desse selo Especialmente contra inimigos armados com projéteis Vamos ver se eles aceitam a paz agora? Não, caraca Ah, esse cara é muito insistente, velho Realmente impressionante Tá, aqui vai ter rebelião Mesmo parando de cobrar tributo Tá tendo estabilidade ainda, né? Quando você tem estabilidade A corrupção que tá caindo também é pra zero Imagina, né? Aí fica estável Mas por enquanto eu não consigo colocar a muralha Então tem que segurar aí Ok, Miriam, a gente pode melhorar isso aqui Mas não vai dar pra grutar no global ainda Porque eu tive que vir em marcha aqui Dá pra melhorar isso aqui pro level 3 Esse aqui dá pra colocar level 5 Mas não vou gastar aqui agora Vou gastar no marco lá do outro lado Tá, eu tirei todos os mods de evento dessa vez Ao invés de tirar só um Eu tava usando dois mods de evento Eu tirei e escolhi os dados Pra ver se eles param de vir aqueles exércitos dos anéis do caos aqui Que não deveria estar aparecendo Mas eu acho que tá impregnado no meu save o negócio Que tá amaldiçoado Acho que nesse turno agora O nosso marco de Bechafen ficar pronto ali E aí a gente vai conseguir andar muito mais longe A Hóspede já voltou ali Olha só, eles tão brigando com o caos Quem diria E o deserto do caos ali, vai ignorar mesmo? Ah, império, vocês são incríveis Olha, o gramonhão tá ali Terão ido do lado dos caras, velho Eles não tão fazendo nada Gente Será que realmente vou ter que limpar O império do mapa Pra ele ficar de boa? Opa, valeu pela ajuda, hein? Até que libertar Barak Ward Vai ser bem útil Pra cuidar de suas rebeliões pra mim Hum Você tá vindo pra cima de mim? Berodon Tá, volto aqui pro Jardatire Finalmente Espera, eu te dou mais uma chance Os caras me adoram Tá melhorando ali Não me adoram, mas tá melhorando a relação Mas eles não querem O orgulho fala mais alto Tá, vamos construir esse aqui Como vocês podem ver Ela dá renda para as províncias adjacentes Aumenta bastante a renda dessa província aqui Então, vamos construir esse aqui E o Marco, que é a ordem pública Vai pro espaço com esse negócio Enquanto deixavam esse reino Milênios atrás Os anões selaram as portas Enterradas com pedras E destruíram as estradas Que levavam até esse forte Levaria um tempo grande E uma tarefa bem arduosa Para encontrar o caminho para dentro Lendo ali a descrição do Marco Aí eu alcançaria as Zavastra ali numa boa Dá pra atacar Zavastra Estão recrutando, não é de Kislev Isso é meu óbvio Estão recrutando é de da própria província O esquema é destruir o Império E libertar Kislev Os caras não sabem o que estão fazendo não Acho que Zavastra tem uma cidade customizada, não é? Não Bom gente, então vamos fazer esse cerco aqui E eu já venho pra vocês A Elspeth, vocês já ouviram ela 37 vezes nas batalhas, né? Então nada demais Já volto Não tinha uns problema nenhum nesse cerco Dessa vez eu vou culpar Tô cansado Eu dou a chance pro Império Ele joga no lixo Então eu vou pegar a cidade Tô nem aí Pode deixar esse negócio aqui de ordem pública, na verdade Espera aqui, esse aqui ok Anel da Fura de Kaine Um anel mágico elfo Mais temendo de todos É um anel da fúria Feito de ferro negro e pertencente a Kaine O sanguinário é o deus da matança Mais uma chance, Império Beleza Tá acabando suas chances Pedra de weirdstone Quer dizer, a mina de weirdstone Apesar de ter sido devassada pelo chão Pela ordem do imperador Magnus von Bildhofen 500 anos atrás Ainda tem abundantes quantidades de weirdstone Deixadas nas profundezas das ruínas de Mordheim Tá, vai aumentar a corrupção do caos Mas a renda aumenta bastante E tira muito a ordem pública Das regiões do lado Tá, eu posso até construir isso aqui Mas num futuro Porque Tirar, ó As ruínas do lado vai ser É muita É essa É essa 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 daqui Ahn A de Kisleve E aqui em cima Zavastra É complicado É um negócio que dá pra só construir e deixar quieto Bom, aqui dá pra colocar outro negócio de ordem pública pra ajudar a gente A ordem off pode pro level 4 Tá, deixa eu saber como é que tá a situação Ah, Kisleve tá vivo ainda Olá, Kisleve Ele me odeia, né Porque eu tô brigando com o Império Grande Dmitri Tá, aqui eu não vou alcançar a cartilha ainda Meus outros exércitos O Edward E como eu disse, chegou aqui, ó O carinha que eu falei Poderia tentar emboscar ele Pra forçar ele a vir pra cá Eu falei que ele ia vir aqui E tio Você agora Ahn Poderia mandar você lá pra ajudar lá no Vorkas já Como eu disse, aqui quase sob controle da situação A Britonia chegou pra ajudar o Tyrion O Marekif tá atacando por essa região aqui Enquanto a Britonia ataca por aqui O Tyrion tá recuperando por aqui também Mas o Tyrion tá cheio de exército Vocês são aliados da Britonia São aliados militares Muito bem O líder da facção virou ali Ah tá, susto Essa aqui, a língua do pavor aqui Tá bem próxima de Lothurn Que é um problema E que é uma heresia que eles pegaram A minha província de Caledor Eu poderia mandar o exército do Witch Já lá pra ajudar a recuperar Mas eu acho que essa honra Tinha que ficar pro Próprio Henrique, né Mas eu acho que eu vou mandar o Witch mesmo Vem pra cá Vamos ali pegar aquele exército do caos E a gente vai pra lá depois Aqui falta recrutar mais guarda-marinha Que você perdeu Não sei o que mais Poderia pegar Mas fantasia seria bom Eles não estão conseguindo recrutar Na verdade isso aqui é resquício de exército Porque eles estão conseguindo recrutar ainda As unidades de Contos eleitores Não deveriam Isso que eu mandei pro cara do mod Porque quando eles perdem a província Se você tá jogando com o Império E você põe um senhor lá Qualquer pra ser condiretor de Midland Por exemplo Quando você perde a cidade Você não vai conseguir manter os bônus E vai atacar na Gainhoff Ai que filho da mãe Me diz se tem uma batalha com sua amizade Pra defender Não tem então Pra pegar Tinha que ter conseguido emboscar Você não pode deixar um exército deles livre Que acontece isso Se a gente ficar parado Eu já mato os dois Se ferrou Boris Tudo isso pra pilhar na cidade Que não tá nem level máximo Pra perder dois exércitos É realmente Um plano muito duvidoso E o caos lá Na província deles Meu vassal tá vindo loucamente Passando esses caras aqui Eles subiram Mas ali eu alcanço eles Agora a Bretonha tá em guerra com vocês Se ferrou A Bretonha tá com muito exército também Tá nível Império Beleza Boris Você queria atenção? Tá aqui sua atenção Vou resolver automático Mesmo com a chance de perder Algumas unidades Esquemas resplandescentes Tal é o brilho Sobre cada esquema Dessa magra resplandescente Que o inimigo não consegue Se não se ofuscar Tá Guarda a argênita Que eu perdi Só um turno mesmo A Genhoff repara aqui Esse cara tá brincando Comigo Vocês nem merecem Essa cidade Vocês nem merecem Mesmo essa cidade Cascando um bom rock Vai pro level 4 Tá aqui Falta Mais uma guarda-ragênita Acho que eu tinha uma Ama da Rainha Eterna Aqui também Acho que era Na verdade Outro exército Esquece Toranarok Tá Seria bom Construir esse recurso Pra reduzir a maior atenção Mas vamos melhorar a guarnição E aqui com o Edward Vamos ver se a gente consegue Atacar os caras aqui Acho que dá É uma batalha relativamente fácil Mas eu vou lutar Só porque o Edward Não teve muitas batalhas lutadas E vamos ver esse grifinho Bonitinho dele Beleza Vamos colocar aqui A nossa Não tem artilharia Não Ok Colocar a guarda maria Na frente aqui Que eles são Nossa linha de frente Vocês aqui Não que eles vão ser Nossa linha de frente Pra sempre Mas é o que eu consegui Recrutar no momento Tá Daqui a gente já tem alcance Então Aqui é um pôquerzinho Pra cima Guerreiro das sombras Fica Eles tem Alguns carinhas rápidos Tipo os cachorros Ali Então Fica aqui atrás Mesmo Vem pra cá Vocês Até pegar aqueles Cachorros O senhor Dele Está bem Level alto Flagella Orcs Deveria ser Um senhor Dos anjos Do caos Aqui Mas por algum motivo Vem um senhor Do caos Aí O Edward No grifinho Dele Aqui Bonitinho Só esperando O inimigo Se aproximar Mais Só acertar Isso daqui De armas Grandes Que esses Rob Goblins Não vão fazer Nada E a Guarda Infernal Também Tem magia? Não Só tem o sopro Pegar esses Cachorros Aqui Também Porque sim Pode perseguir E até não sobrar Ninguém Tira dois De vocês Vem pra cá Atacar Ares Deles Tirei um Mota O cara Mostrado De vocês Né E O Edward Não consegue Brigar Com o Grande Taurus É porque Ele tem Recença Fogo Está Com dano de fogo Né Provavelmente É porque eu não coloquei o modo guarda para vocês dois aqui Que estão vindo aqui pra frente dando investida De balista É porque ele tem fraqueza fogo né É Esse bicho vai regaça a ele Silverhound 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 Sveklik Dá um sopro na cara do general deles ali Só de zoeira A cara deu um olé do seu sopro Ele se vingou ainda Mandou de volta O Edward Não consegue peitar Esse bicho não Deixa quieto Deixa quieto Sai daí Edward Acerta essa criatura Pregão Nossa senhora Pregão é pavala Também Entra com isso A gente vai ter um churps córdico Ele não vai parar de me seguir Todos os arqueiros derrubem essa criatura Todos os arqueiros derrubem essa criatura Para o rei Eu nunca me atirei Para a guerra Silverhound Silverhound Sale Ele virou de alvo Beleza Está nível baixo Do Edrush A mesma Sanexeris pequena É um desafio Para ele Essa batalha Só recuo Aqui Essa galera Vai se matar Na linha de frente O Edgargão fugiu De boa Fugir Fugir Também Toca para o projecto único Aqui E vira nesse grande Taurus Se não vão caçar essa galera Esquece Derruba Esses trolls Olha aí Como é que eu não estou igual de lava Tem fraqueza para atacar fogo Acho que eu quero a fraqueza Que deveria ser a resistência Não vamos atacar eles daqui Vamos dar uma voltinha Aqui Guarda Infernal Para deixar que eu pego Atire aqui No General deles Começando Começamos a campanha Enfrentando vocês Obviamente já subimos Suas táticas Não mata Ele 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 não mata Beleza, é uma batalha digna aí para Wader, que nunca lutou direito. Ok, vamos pegar aqui a reposição. Eu vou ter que atacar de novo, se a resolução automática matar meu general, eu luto a batalha e não põe no vídeo. Vou salvar aqui, porque é certeza que o dragão aqui morreu, o de baixo. Cada um morreu? Milagre. O cara está tipo com dois de vida. Fantoche do caos, já era. Beleza. Agora é hora de ir para um lugar que a gente consiga fazer uma reposição aí. Edward coloca reagrupar. Agora o Kislev virou até o Numiel. Não sei se o nome procede, mas enfim. O jogo deu esse nome, então eu confio. Próximo turno desse exército volta ativo, eu posso mandar ele para o Vortex também para dar uma força. A Bretonha já praticamente dominou aqui. O que é esse negocinho azul aqui? Essa região pode ser reclamada pelos anões do Norte. Esse símbolo é novo. A gente quer que esse é o símbolo de Marco, então eu fiquei confuso. A Bretonha está pegando uma grande porção de terras aqui. O Norte não existe mais. Eu preciso buffar a Norte também nos meus mods para conseguir brigar com essas facções aí. Mas isso aí tudo é a falta do Senhor Lendário para a Norte conseguir bater de frente. Tudo bem que o Hungrim aqui só tem um Senhor Lendário e ele também está conseguindo atacar a Norte, né? Mas aí se dá o fato do Império ter conseguido bater em todo o resto para ele. Tipo, no Azrague ali e tal. Tudo com ele, né? Se bem que o Hungrim mesmo pegou ali a cidade do Azrague. É, não sei. É uma série de fatores. Toda campanha acontece tudo diferente, né? Não tem como você fazer tudo igual. Isso que é uma maravilha de jogar Warhammer. É por isso que não queijoa para mim. A única coisa que sempre acontece igual nas campanhas é que seus aliados são inúteis. O Gramoel aparentemente bugou ali, que ele está parado na Inquis Leve. Por ele ter bugado, eu imagino que a invasão do Arca tenha bugado por causa disso. Tá, a Aker hoje está sob o Cerco. Deixa eu ver como é que está aqui. É, meia meia. Eu vou ter que lutar isso aqui depois. É de boa, a gente luta. Dá para fazer o último turno que o vídeo já está aqui ficando meio grandinho. Enrique, a gente pode atacar os dois aqui. Qualquer coisa. A Bebretónia provavelmente vai atacar eles também, nesse turno. Então eu vou atacar o Franz. Que eu odeio mais o Império do que o Carlos agora. Vai ficar com uma cidade, Franz. É, você, Fulhardi. Esquame resplandecente. Eu já li quase agora. Tá aqui, a gente já conhece o Fort Jacob agora, né? Já tem aqui o Helmut com o Exército também. Vou resolver automático, mesmo perdendo alguém. Talismã de Lua Que ajuda a não tocar o passeio de Lua Que tem um preço Talismã dele é extrema Possível com duas metades complementares Atacor para corpo e dano da arma base Interessante Coloca isso aqui para tirar o movimento dos inimigos Aqui coloca isso aqui O Ford Jacob tem marco É muito bom esse marco, inclusive Tira isso daqui Um recurso eu posso deixar para colocar por último Então eu vou colocar o marco e guarnição E aí Bretonnia Eu vi que você gosta de mim Está melhorando a nossa relação com eles Porque a gente gastou bastante influência com eles A Raiospe já está montando O deserto aqui em Eringrad E eles não aprenderam ainda Paz, Império Finalmente, né velho Caramba, preciso pegar toda a sua cidade Para você aprender a ficar quieto Ok, gente Agora temos um pouquinho de Calmaria na tempestade Até que algum outro aliado do Império Declara guerra na gente Mas eu poupei eles Então eu espero que eles aprendam a lição Aqui eu tenho que colocar o level 5 Para pegar o porto level 5 Aqui eu tenho que estar atrás Com o Edward Vamos para cá Vamos tentar pegar os bichos marinhos Pelo global Seis turnos É bastante E é bem caro Caralho, é muito caro E é muito caro Tudo é muito caro A manutenção e o recrutamento Tira esses dois aqui Seria bom meter uns 4 Para a gente ficar no esquema Eu só preciso tirar uma construção Para isso dar certo Pode ser essa, eu acho Mas só essa não dá Então eu tiro essa também Agora dá para pegar 4 Serão 6 turnos Sem o nosso, é não dá para pegar 4 Na verdade Tem espaço para 3 No recrutamento Tudo bem Só espero não perder Essa alguma cidade ali de baixo Depois É não, não está precisando De ordem pública Pode tirar essa também Para colocar ordem pública Na verdade deixa, vai Deixa, deixa Ok, agora eu começo a bater no caos Com o Henrique E é isso aí O Itio Eu não mexi Pode vir pelo mar aqui Vamos lá no Vortex Recuperar Caledor Exilados de NEREC Estão aqui Mano, essa campanha está muito doida Os caras estão totalmente insanos Guerreiros do caos foram destruídos Agora vai aparecer provavelmente Eu venho da maré da ruína E vamos ver se o Ark Acorda Porque Desistiu da vida aquele Cabalo do caos Quer atacar meu vassalo Chega aí mano Você nem tem visão dele mais Chega aí É, nem se acordou o Ark Mas acordou o evento de maré da ruína Porque esse evento Nunca deixa de funcionar Então o Cabal Ele está onde? Bom saber Mas aqui é o Alofax Eu tinha visto vocês eram do Wager em outro lugar Mas pela força que vocês estão Eu acho que é isso mesmo Mas ele vai correr né Se eu atacar daqui Mas se eu destruísse ele seria muito bom A Baritone ainda não quer conversar comigo Então vamos vir pra cá Porque a gente ataca o Malofax de um lado E se ele correr ele vai ter que brigar com a Baritone do outro Tá melhor isso aqui Forte constrói isso aqui Depois de anos de conflito Com os salteadores do norte O Tesai ordenou Que estabelecessem muitos fortes Na fronteira da montanha Para ficar vigilante Nas suas passagens Para ser qualquer sinal de invasores Beleza Você vê que ela atira movimentos inimigos Nas províncias locais Adjacentes E dá 115% De linha de visão de campanha E fora que dá dois leões brancos Da crassa de guarnição O que ajuda bastante Tá Chile Você também pode Ficar por aqui Pra ajudar a brigar com o caos Mas pode ficar aí Mais um turno pra recuperar Que até ele chegar aqui vai demorar E eu disse que encerraram essa parte Então não vou É se bem que eu já mexi o cara lá Então Vem, que fica dentro da cidade É Onde mais dá pra gastar dinheiro aí Cara zacarac Dá pra gastar Cara com oito picos Pode melhorar aqui esse negócio Morgheim O porto aqui Aqui guarnição Qual que é o marco aqui mesmo? Ah, esse marco é muito bom Tira esse aqui de reposição Eu vou construir esse negócio Inclusive Para de cobrar tributo aqui Na verdade eu não tô cobrando ainda Se tá ruim A corrupção não tá descendo rápido Eu preciso de uma construção De ordem pública Ao invés daquele marco agora Achei que esse aqui não tá level 3 Tira esse aqui também Vamos construir ordem pública E o marco Ostermark Teve rebelião Bom, tem o exército do Albrecht ali na direita Espero que ele venha pra cima aqui do Do Cabal É, ele veio pra cá Beleza Então se o Cabal correr pra um lado Ele apanha da Bretonha Se ele correr pro outro Ele apanha de mim Porque North Que é uma província horrível de andar Então tem que acercar o inimigo Ok E Ostermark E a Bechaffen Exato Bom, Malofax não se mexeu Será que consigo bater Só pra não esquecer a próxima parte Tchau Cabal Cruzada Cruzada Essa pessoa iria até os confins do mundo Para satisfazer Sua sente por aventura E sua ânsia por batalhas Eu tô em várias batalhas Muito distantes da capital Aí o Cabal Desseguido Espadas de anti-heróis Reza a lenda Que essa lâmina foi forjada Em uma fornalha Amaldiçoada E terminada no corpo sangrento De um campeão moribundo Então só coloco o ponto aqui Coloca aqui Bom, gente Temos ansiado a parte por aqui Na próxima parte Acho que a briga Vai ser focada com o caos E retornar para Caledor Para recuperar nossa terra Eu não tenho interesse No resto do Vortex Só em Caledor Então seja quem estiver com lá Se for aliado Eu corro pra cidade Se for inimigo Eu vou pegar a cidade Na base da força Então Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com meus amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Da KPA do Henrique Até a próxima E falou